Música Olá, está entrando no ar mais um programa O Tempo de Deus Que alegria ter a sua companhia aqui conosco na TV Informativo, canal 20 da Neste de Lajada O programa de hoje vai falar sobre o Salmo 128, que é o Salmo que fala sobre a família A verdadeira estrutura da família, o homem, a mulher e os filhos Hoje especialmente uma homenagem para o dia das mães, que foi domingo ontem, dia 12 de maio Eu quero que Deus fale o teu coração, para isso eu peço que você abra o seu coração agora E Deus com certeza tem algo para fazer na sua vida através deste programa Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Olha pra este irmão e diga Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Eu recebi Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto Como fruto Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz Eu declaro a paz Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a paz Preciosa é a nossa comunhão Segura bem forte a mão, diga Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligados Unidos Vivendo Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória A glória do Senhor Uma família Vivendo um compromisso O grande amor de Cristo Eu preciso Eu preciso de ti Querido Irmão Preciosa Para mim Querido Irmão Quantos estão pertinho da sua família aí? Chega pertinho da sua família Vem pertinho Dá um abraço Dá um abraço no marido Dá um abraço na esposa Dá um abraço no filho Se não tem a família Abraça o teu irmão Que esteja ao teu lado E fica perto dele Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligado Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo um compromisso O grande amor Diga ele assim ó Eu preciso De ti Querido Irmão Precioso Precioso É para mim Querido Irmão Eu preciso De ti Querido Irmão Precioso É para mim Querido Irmão Seu aplauso Seu aplauso Bem forte Para o Senhor Jesus Aleluia 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 Todas as mamães Todas as mamães que estão aqui hoje Já ganharam o abraço do seu filho Nem que seja uma ligaçãozinha né Vem parabéns pelo teu dia Que bom se todos os dias né Os filhos lembrassem da mamãe né Seria bom né Todos os dias a mãe fosse lembrada Uma coisa que eu acho muito linda É quando o filho leva a flor para a mãe Que não espera a mãe Estar dentro de um caixão para fazer isso Lembre-se de levar uma flor para sua mãe De vez em quando De dar um abraço Né É tão triste quando Nós presenciamos às vezes num No velório né Quando Uma mãe morre Nós podemos observar que o filho mais desesperado É aquele que menos valorizava Quando estava em vida Por isso valorize quanto você tem Ame Abrace Beije Proteja Cuida Eu acredito que Mãe É uma benção Ter uma mãe Ser mãe é uma benção né Você poder ter a presença da sua mãe Ainda mais você que já é grandinho aí né Já tem os teus filhos Você ainda tem a tua mãe Você é privilegiado Então Cuida bem Dessa riqueza Que é a mãe A mãe ela tem um significado muito especial na vida de um filho Você sabia que Duzentas e Oitenta e nove vezes Quantas vezes? Duzentas e oitenta e nove vezes A Bíblia fala sobre mãe Sabia disso? Duzentas e oitenta e nove vezes Nós vamos encontrar a palavra mãe Ou mães Na Bíblia Deus te pergunte É uma coisa importante ou não é? É importante Então valorize Ame Cuide Eu tenho uma mãe muito especial Todo mundo conhece Sabe da minha admiração por ela né E quem conhece a minha mãe acaba se apaixonando Porque é uma mulher de Deus Uma mulher muito especial E Sempre fui muito apegado com ela E aquilo que Vou falar hoje a noite Me faz lembrar muito a minha mãe A mãe que eu tenho Que é a pastora Clair Uma super mulher Eu sempre chamo ela de super mulher né Porque ela sempre Exerceu várias funções Fez várias coisas ao mesmo tempo Mãe, pastora, esposa Teve uma época que ela fazia a faculdade Tinha a escola dela E ainda assim fazia tudo com excelência Por isso que eu digo Você mulher Que está aqui Use a tua capacidade Porque você é capaz Você é especial Cadê as mulheres especiais de Guamem? Mamães, futuras mamães Futuras vovós Que estão aqui Mas já estão quase virando vovó né Que é mãe duas vezes Só não estraga o teu netinho viu Não mima demais Cuida com carinho Né A vovó Tudo aquilo que Que ela não fez pro filho Ela faz pro neto Filho não podia as coisas Agora o neto pode Pode tudo Pode comer doce antes da comida Pode aprontar Né Não é vovós Vovós que estão aqui Levanta a mão ó Tá vendo ó Confirmando pastor Tá vendo? Neto pode tudo Agora o filho tem que andar na linha ali né Meu Deus do céu Filho tem que andar na linha Eu lembro que Lá em casa também o negócio foi mais ou menos assim Eu tenho alegria De Ter conhecido a minha avó Paterna ainda em vida A dona Dorvalina Não sei se alguém se lembra da dona Dorvalina A minha avó Alguns se lembram dela? Amados ela viveu noventa e seis anos E quando ela aceitou Jesus Ela vinha sozinha na igreja Tem alguém que tá sozinho hoje aqui? Só você da sua família Levanta a mão Tem promessa na tua vida viu? Ainda tem esperança Pra você Ela vinha sozinha na igreja Trazia as vezes uma peça de roupa Pra o pastor orar Por isso que eu tenho toda a alegria do mundo Quando alguém traz uma peça de roupa pra orar Eu unjo, abençoo Porque eu sei o que aconteceu na história da minha família Minha avózinha as vezes vinha sozinha Pra igreja E antes dela Partir com o Senhor na glória Ela teve a alegria de ver Todos os filhos salvos Posso ouvir um glória a Deus aí? Todos Recebe essa promessa na sua vida Em nome de Jesus Você vai ver Toda a tua família salva Teus filhos Em nome de Jesus Amém? Salmo 128 Esse aqui é o salmo da família Que fala da bênção completa da família de Deus Diz assim Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Do trabalho de tuas mãos comerás Feliz serás E tudo te irá bem O que irá bem, amado? Então diga tudo Olhe pra quem está do céu e diga Tudo irá bem Fala com fé que você vai receber cem vezes mais Vai, diga Tudo irá bem Tudo irá bem Eu recebo cem vezes mais na minha vida Tua esposa no interior da tua casa Será como a videira Frutífera Teus filhos como rebentos da oliveira A roda da tua mesa Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoe desde Sião Para que vejas a prosperidade de Jerusalém Durante os dias de tua vida Veja os filhos dos teus filhos E paz sobre Israel Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor No Salmo 128 Nós vemos Nós podemos observar A formação Original De uma família De uma família